Música Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal A Mulher Que Amam Livres e estou aqui para falar de um livro que li de uma autora portuguesa que eu ainda não vos falei, que se chama Rita Ferro e o livro chama-se Veneza, pode esperar, e é um diário. Quem é Rita Ferro? Rita Ferro é uma escritora portuguesa que já escreveu uma quantidade enorme de livros e o seu primeiro livro foi lançado em 1990 que se chama O Nó na Gaganta estão a ver esta lista, não sei se vocês conseguem ver é os títulos dos livros que ela já escreveu eu já li alguns livros dela, mas há muito tempo, muito, muito, muito tempo e, aliás, eu até gostava dos livros dela só que ela lançou então este diário ela tem 58 anos e esta senhora aqui muito elegante muito elegante uma senhora, uma senhora ela muitas vezes está no Facebook eu sigo o Facebook dela e ela é muito divertida eu gosto muito de estar no Facebook dela e ela está sempre a interagir com os leitores faz perguntas muito interessantes e por vezes também é assim um bocadinho triste e pronto eu gosto muito de seguir então ela, acho que não sabia bem o que havia de escrever inspirada nos diários de Magílio Ferreira decidiu escrever um diário portanto, este é o volume continua pelo menos é aquilo que aqui fiz continua no final e ainda bem que continua porque eu adorei este livro e só esperei que não mudei a edição portanto, o Quixote só chegou a não mudei a edição que é para ficar assim com os diários todos ela abre as portas à sua intimidade e nós vamos aqui saber quem é Rita Ferre escritora, mãe mulher e é muito interessante muito interessante porque ela tem os pensamentos de muitas mulheres de muitas pessoas e dá para nós partilharmos as suas angústias as suas tristezas as suas alegrias e ficarmos assim íntimos da Rita Ferre é muito bom depois, ela também é muito engraçada a escrever ela tem acima um humor por vezes leve está um bocadinho mascarado e tem um humor explícito é muito, muito bom uma escrita enganadoramente simples é simples no sentido que o leitor leve facilmente e percebe o que ela quer dizer mas escrita de forma bastante cuidada interessante e intelectual muito giro, muito giro olha, na página 25 e 26 ela conta uma história de um gato que é super engraçada eu fartei muito rir eu estava a rir, a rir, a rir, a rir foi muito giro e o que me dá o que eu estava mesmo à espera ao ler este livro era rir e ela conseguiu uau e divertido-me e distraído-me a história do gato é assim, é muito simples ela não gosta muito de gatos até que houve uma vizinha que disse para ela tomar a conta de um gato e ela toma a conta de um gato o gato tem uma ninhada e só que os gatos sempre que ela chega à casa vão morrendo porque encontra sempre um ou outro morto na estrada atropelado por carros vai sempre até que sobrevive um e ela fica com esse gato e um dia esse gato é mordido por um cão e fica com um buraco enorme no corpo e ela mete o gato no carro e lá vai ela para o veterinário mas ela mas ela não sabe que os gatos não podem estar no carro sem estarem dentro daqueles cestos que os protegem os gatos assustam-se muito se forem colocados no carro sem estarem naquela proteção deles naqueles cestos então esse gato assim que ela começou a andar com o carro o gato saltou-lhe para a cabeça e ela foi praticamente a viagem toda com o gato preso nos cabelos dela estão a imaginar depois ela chegou ao veterinário nos veterinários pedicou-lhe isso sobre o gato o gato foi ao prato e levou uma anestesia e ela pronto voltou para casa o senhor disse olha eu lá de acordar ela voltou para casa e o gato não havia meio de acordar ela já ia querer enterrar o gato a sorte é que ela esperou mais umas horas e o gato lá decidiu acordar ela estava era só com a anestesia estava sob efeito de anestesia mas imagine se ela tivesse enterrado o gato não é? enfim e ela tem aqui outras coisas ela fala ela tem muitas referências a outros escritores o que eu acho fantástico gosto do carinho que ela tem pelo o escritor Virgílio Ferreira ela também fala de uma uma situação que ela passa com a Augustina Bessa Luiz que é muito bom dá para ver a personalidade forte da Augustina ela também fala como é que as editoras fazem naquela altura em que chega ou começa a chegar a feira do livro como é que elas escolhem os escritores para se sentarem uns ao lado dos outros ela é sentada ao pé de dois escritores portugueses e depois ela vai falar um bocadinho como é que se sente quando está na feira do livro e como é que foi toda aquela situação é muito gira é muito interessante muito depois ela tem frases fantásticas como por exemplo há dias em que não queremos ser alegrados estamos bem assim é verdade há dias que não nos apetece que nos digam ah tens-te a alegrar tens que sorrir eu gosto tanto quando estás feliz às vezes a gente não tem vontade que nos estejam a tentar alegrar nós queremos estar tristes não é? ela é incrível quando ela diz estas coisas e às vezes eu penso nestas coisas e é verdade ela também fala por exemplo daquelas daquelas pessoas como para a feira do livro pedir autógrafos aos autores de enfiada como se fizessem coleção mas que nem sequer conhecessem as obras ou nem sequer conhecessem os autores é só para ter os autógrafos isso é que interessa ela também fala nisso ela fala muito na morte e isto é a parte mais negra do livro é menos divertida mas mesmo assim ela fala na morte com naturalidade o que é bastante interessante esta mulher viveu muito tem muita coisa para contar tem muitas histórias é uma mulher super interessante e eu só espero quando chegar a idade dela seja tão interessante quanto ou um pouco assim um bocadinho lá perto pelo menos e tenha tanta vida para contar e só espero viver assim tanto porque ela ela nota-se que foi uma mulher que teve passou por muito teve muitas frentes ela casou várias vezes ela tem vários filhos ela tem netos e eu adoro a Rita Ferro adoro portanto este livro eu recomendo sem dúvida e quem não gosta da Rita Ferro vai começar a gostar de certeza e é isto então a minha sugestão um beijinho até o próximo vídeo tchau tchau tchau